Aqui, neste movimento O que é que eu vou fazer? Não sai não, tá? Não vou te machucar não Ó Entendeu? Você vai xingar Ó, você vai pegar, ó Entendeu? Aqui Aqui Tá escorrendo a minha Não tem chulé não, tá gente? Vou pegar, viu pessoal Cinquenta e sete anos, vinte anos sem treinar Vamos lá Ó, entrando Aqui Vamos Entrando Ó, entrando Entendeu? Entrando Ó, entrando Tudo é o que? Malice, ó